e tudo mais, mas focam muito na ufologia. Hoje, o mundo inteiro reconhece a presença dos alienígenas, ou a presença de objetos voadores não identificados na Terra. Tanto é que há 20 dias atrás nós tivemos aí uma aparição global, aqui no Brasil, fora do Brasil, todo mundo até disparando foguetes, armas contra objetos voadores não identificados. Identificaram que dois eram balões meteorológicos da China e outros não conseguiram explicar. Então, quer dizer, hoje está provado para o mundo que objetos voadores não identificados existem. Mas a polêmica sobre ufologia em relação ao Urandir ficou muito marcada por conta de, ah, é mentira, é verdade, ah, coloca pessoas na mata, não coloca, tal. Então é o seguinte, nós conseguimos provar tudo isso aí. Você consegue enganar uma pessoa, ou poucas pessoas, por um curto período de tempo. Mas você enganar pessoas por 30, 40 anos seguidos, e pessoas intelectuais, pessoas que pensam, pessoas acadêmicas, pessoas que são mega pesquisadores em todas as áreas. Você não vai conseguir enganar tanta gente assim. Então, aí virou essa polêmica, que até hoje impera, né? Mas hoje está mais fácil, porque quando os oficiais, quando os países começaram a abordar o assunto, não realmente existe, encontramos, abatemos um, dois, três, quatro, calor, todas as pessoas se calaram. Agora a ufologia é como se fosse a próxima adoração do milênio, né? Então, e é uma coisa normal, está na vida de todo ser humano, principalmente dos brasileiros. O local, no mundo, o maior índice de aparições ufológicas é no Brasil. Não adianta falar que é Estados Unidos, que lá pode ser mais divulgado, lá. Mas o maior índice é aqui no Brasil. E os brasileiros, eles têm essa característica espiritual, mental, e essa questão parapsicológica muito acentuada pela miscigenação e pelo envorte de energia. Nós estamos quase embaixo da anomalia do Atlântico Sul. Essa anomalia favorece o desenvolvimento da nossa penel epiduitária de uma forma que nossa percepção extrasensorial fique a mil. Por que todas as pessoas têm inveja dos brasileiros? Porque a habilidade, a capacidade de fazer coisas, proeza de criar, de inventar, de se sair de situações complicadas, é muito acentuada. Graças a quê? Graças à anomalia eletromagnética, graças à miscigenação e graças ao autoconsumo de alimentos com fósforo e potássio, principalmente fósforo. Então, isso aí ajuda muito nessa questão paranormal. Entendeu? Então, aí está, dividimos a paranormalidade como uma espiritualidade. Ah, mas para que eu possa ver um espírito, eu não posso comer carne vermelha, que é tal, um tabu isso aí, né? Bom, carne vermelha por quê? Porque tem metiolina, a metiolina acelera de uma forma bastante igual todos os canais da atividade cerebral. Enquanto que para entidades espirituais, essa questão dificulta a percepção, a mente é muito acelerada. A mente mais calma, tranquila, como o Chico Xavier e outros nos dão o exemplo, né? Você precisa ter um metabolismo mais desacelerado, aí você consegue ter uma boa comunicação com o mundo espiritual. Então, os médios ficam em carne vermelha, né? Por conta dessa aceleração da atividade cerebral, terão dificuldades em conversar com o mundo espiritual. Enquanto que o contrário do que nós fazemos hoje, a atividade cerebral acelerada acima de 30 Hz, em uma escala uniforme em todos os canais da atividade cerebral, do cérebro, você consegue uma comunicação muito mais além, não só com o mundo espiritual, mas com o mundo extra espiritual. É que hoje, todos os países abraçaram os extraterrestres. Bom, estão aqui, então vamos derrubá-lo, né? Então, eu fiz uma junção de tudo, porque são assuntos polêmicos e que uma coisa levou a outra, né? Mas é tudo a mesma coisa. O brasileiro é riquíssimo em essa conjuntura de percepções, energias, espiritualidade, paranormalidade, de efeitos físicos ou extra físicos. Então, assim, só o Brasil tem essa característica, só brasileiro. Lá fora tem pessoas mais religiosas, índia e tudo mais, mais religiosas é uma coisa, mais abridosas, sensorialmente, é outra coisa.